Durante a live do Gustavo Lima, o Zé Neto acabou entrando aí nos comentários e mandando várias mensagens pro embaixador. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Acabou fazendo alguns pedidos aí pro Gustavo não falar nada. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Olha a vinheta. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, pra quem tá do lado aí do sertanejo, do Gustavo Lima, né, dessa perseguição que estão fazendo no sertanejo, né, várias acusações, várias mentiras, como eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. E eu vi até algumas matérias assim que, cara, é sacanagem. Eu vi uma matéria na Globo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Se inscreve no canal aí, vamos atingir 980 mil inscritos em breve. Você sabe aqui do nosso compromisso. Ontem, logo quando saiu a live do Gustavo, a gente trouxe aqui pra vocês. Você sabe do nosso compromisso aqui, dos vídeos diários e de mostrar a verdade pra vocês. Mostrar a verdade. A gente não tá aqui porque a gente tem o canal sertanejo, que a gente tá aqui pra defender cantor sertanejo, não. Se tiver o que tiver errado, a gente vai apontar. O que for certo aqui, a gente vai apontar também. Segue a gente lá no Instagram também, tem o meu pessoal aí, tem o do TV Meu Sertanejo, tem o da Juliana. Bom, turma, quem não acompanhou aí, tem um vídeo aqui no canal, a live completa que o Gustavo Lima fez ontem de noite no seu Instagram. Onde ele acaba fazendo diversos desabafos sobre diversas polêmicas que o seu nome está envolvido. Que as pessoas envolvem o nome do Gustavo Lima, já que ele não tem culpa se as prefeituras estão querendo contratar ele. Pô, você pode contratar o Zezinho da Esquina ou você pode contratar o Gustavo Lima. O Gustavo Lima não vai olhar pra prefeitura e vai falar, não, usa esse investimento pra saúde. Pô, ele não vai analisar o tamanho da cidade, o tamanho... Nenhum artista é assim. Nem a Anitta, que todo mundo fala dela. Todo mundo que for contratar ela, ela não vai analisar. Se a prefeitura tá usando esse dinheiro que era pra ser pra alimentação, pra saúde. E várias acusações, o Gustavo Lima, né, não aguentou a quantidade de ataques e acabou desabafando. Isso tudo começou, turma. A história toda começou com o Zé Neto, né, subindo no palco e falando lá sobre a Lei Rouanet, que não precisava da Lei Rouanet. E também falando lá do Toba lá da Anitta, né. Ele não falou que era Anitta, mas tudo levou a crer que era Anitta, né. A partir desse discurso do Zé Neto, o ritmo sertanejo, né, todos os artistas sertanejos, principalmente o cantor principal do sertanejo, que tem um cachê mais alto, que é o Gustavo Lima, ele começou a ser perseguido por diversas matérias mentirosas, falando que ele levantou todo esse dinheiro, toda essa... até a mansão tava falando que o dinheiro é dinheiro público, dinheiro podre, sabe? Mas na verdade, quem sabe, quem acompanha diariamente, como a gente acompanha aqui o Gustavo Lima, né, a gente sabe que o quanto ele é dedicado na sua carreira, quanto ele faz acontecer, né. E aí, no desabafo de ontem do Gustavo, o Zé Neto acabou entrando na live, né, na parte dos comentários. Enquanto o Gustavo falava, o Zé Neto acabou mandando alguns comentários, que eu vou colocar aqui pra vocês. Enquanto o Gustavo tava falando, o Zé Neto publicou. Cara, quem tem que dar satisfação sou eu. Irmão, tô atravessando uma fase ruim. Sou seu irmão. Não precisa, né, se explicar. Joga pra mim, irmão. Não tem nada a ver com você. Mas, muita gente tá usando aí o nome do Gustavo Lima, né, já que ele que tem um cachê maior, o cachê do Zé Neto aí, em torno de 400 a 500 mil, do Gustavo vai de 800 a 1 milhão e 200 mil reais. Todo mundo vai usar o nome do Gustavo Lima, é óbvio, né. O Zé Neto continuou aqui. E cuidado com as palavras. O Zé Neto falou. Continuou aqui o Zé Neto. Nego, silencia, né, fica quieto. Faça isso, irmão. Por último, Zé Neto. Não precisa explicar nada. Falou aí o Zé Neto, enquanto o Gustavo estava falando. E o Zé Neto acabou publicando dois vídeos aí, né. Ele que é muito bem humorado aí. Ele acabou publicando primeiro este vídeo aqui, falando que tudo começou a dar errado depois da cesárea. Confere aí. Tudo começou a dar errado depois da cirurgia da mãe. Cesárea é o nome. E hoje, após a live aí do Gustavo Lima, ele acabou publicando um vídeo no caminhão, nas estradas da vida. E com uma frase motivacional aí. Vou colocar aí pra vocês assistirem. Um dia de dor vale por anos de conselhos. Você aprende com a dor muito mais rápido do que com os conselhos. Existem dores que Deus permitiu na tua vida por misericórdia, pra acelerar o teu processo. Não foi pra você sofrer. Foi pra acelerar você. Existem dores que Deus permitiu chegar aí, não foram pra te derrubar. Ao contrário, foram pra te levantar daqui a pouco. Falta pouco, talvez, pro grande levante de Deus na sua vida. Você só precisa esperar o tempo certo. Zaneto publicou também esta mensagem aqui nos seus stories. Colocou o seguinte. Sou grato por mais um dia que inicia. Pela oportunidade que me dá de escrever uma nova história. E por tantas bênçãos derramadas em minha vida. Todos os dias eu peço tua proteção sobre mim e minha casa. Nos abençoe e nos guarde de todo mal. Livra-nos de todo espírito de tristeza, abatimento e medo. E de tudo que nos afasta de ti. Publicou aí o Zaneto. Eu vou colocar aqui, turma, agora pra vocês conferirem. Uma matéria que é sacanagem que o O Globo publicou. Ele colocou o seguinte. Gustavo Lima, Andressa Suíta faz... Gustavo Lima, dois pontos, né? Pra usar a referência ao Gustavo. Olha a maldade dessa matéria. Andressa Suíta faz piquenique em fazenda do casal avaliado em 275 milhões. Eles levam tudo isso sobre as investigações. Olha o subtítulo. Propriedade do cantor que cobra até 1,2 milhões por show. Está envolvido em polêmicas sobre cachês. Tem 39 mil hectares de área pra plantio. E já teve arquitetura comparada à loja da Havan. O que tem a ver a loja da Havan? Eles usam tudo isso de chacota. Tudo isso pra tentar embasar e colocar o Gustavo Lima num lugar. Que o Gustavo Lima não está. Eles estão colocando aqui essa matéria. Eu nem vou ler a matéria aqui. Que eu quero fazer um vídeo só sobre isso daqui. Como a casa aí que o Gustavo Lima, né? A fazenda que ele fala, né? Que ele construiu como se fosse dinheiro sujo. Dinheiro público. Dinheiro que ele não merece. Se ele cobra o cachê de 1,2 milhões, não é a culpa dele. Ele entrega isso. As pessoas querem assistir o Gustavo Lima. Todos os shows são um recorde de públicos. Vendem todos os ingressos. Agora, se a prefeitura é pequena e não tem esse valor pra estrutura da cidade, quer contratar o Gustavo Lima, o Gustavo Lima vai fazer o quê? Fazer o quê? E outra coisa aqui que eu tenho que colocar aqui pra vocês, que muita gente no vídeo anterior tava metendo o pau em mim, falando que o Gustavo Lima tava defendendo um cara que tava com uma empresa. A ONISET, que é o número do... falam que é o número do Bolsonaro, né? 17. Que a empresa era do Gustavo Lima. E então, antes de você espalhar uma fake news, olha só nessa matéria aqui. Empresa ligada a shows de Gustavo Lima não pegou 320 milhões com o BNDES. A empresa de investimentos ONISET, uma das donas de um fundo que comprou os shows do cantor Gustavo Lima, não é do Gustavo Lima, essa empresa. Não pegou 320 milhões emprestados do BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como dizem posts publicados nas redes sociais entre ontem e hoje. O valor se refere ao aporte feito pelo BNDES a um fundo no qual a ONISET é cotista e que não tem relação com as apresentações do artista. Então você começa a perceber, né, como as pessoas são maldosas e começam a fazer ligações que são inexistentes, são ligações que não existem. Por isso que o Gustavo Lima não tá aguentando mais, de tanta mentira, tanta coisa suja querendo colocar nas costas do cara. Sendo que, na verdade, se tem algum desvio de dinheiro público, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador do estado, da cidade, sei lá o que acontece nessas situações. E não do Gustavo Lima, que é o último, que ele só tá vendendo um produto. Pô, você vai na loja da Gucci, você é pobre, você não tem dinheiro pra comprar camiseta, a camiseta é mil reais. Vai falar, só tenho cem, eu sou pobre, vai me pagar cem reais? A prefeitura chega no Gustavo Lima, a prefeitura não tem dinheiro pra contratar seu show, mas eu quero contratar seu show. Tem como fazer cem mil reais? Cinquenta mil reais? Não. O Gustavo Lima é esse, pô, tá acabou. É esse valor, pô, tá acabou. Entende? Então é muito louco tudo isso, né, turma? Quero saber a opinião de vocês, comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON